É chato falar disso, mas tá acontecendo uma confusão aqui na arquibancada, parte da torcida resolveu protestar, outra parte resolveu cantar o nome do time, enfim, houve um choque, agora a polícia entra em ação e um corre-corre na arquibancada, tá? Entre os próprios torcedores do Vasco, claro que é chato, né? Bom, o Marquês Gabriel fez um gol com dois minutos de jogo e deu esse passe pro jogo aos 38 do primeiro tempo fazer 2x0. E para o time, o Luiz Fabiano saiu falando isso, ó, contra um time como o Corinthians, é difícil tomar gol, tomou dois. E não é que a um minuto o Luiz Fabiano faz, na falta cobrada pelo Dene, e a dois minutos do segundo tempo, vem o cruzamento também, agora do Henrique pela esquerda, o Luiz Fabiano se antecipa e faz de cabeça o gol de empate. Com dois minutos tava tudo igual, 2x2, virou um novo jogo, um Vasco muito empolgado. E isso o Vasco vai precisar corrigir, né? Veja, no gol do Marquinhos Gabriel, os dois passes foram lindos, tanto do Mike, do Clayson, quanto do Marquinhos. Mas você viu a liberdade pra conduzir e a chegada do cara que vem de trás. A troca de posição do Jadson com o Mike. Nem o... o João era mais difícil de ser marcado, foi um passe mais longo. E esse do Michael. E aí esses dois já vai por conta, né, casa, do... do time totalmente derrubado, dos dois gols do Clayton, né? É, sem estrutura, né? Tava caído o Vasco, depois que tomou o terceiro, sentiu muito o choque. Então o Corinthians fez 5, com o Marquinhos Gabriel, Jô... E aí... E aí...